Vamos fugir deste lugar, baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir, pra outro lugar, baby, vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só vejo a você, você veja-me só Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer, Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul, pra onde haja só meu corpo nu Junto ao seu corpo nu Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só vejo a você, você veja-me só Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer, Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu Junto ao teu corpo nu Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de reggae Tô cansado de esperar que você me carregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de reggae Uma banda de maçã, outra banda de reggae Uma banda de maçã, outra banda de reggae